Pessoal, vamos conhecer esse apartamento aqui em Campo Grande, apartamento de dois quartos, porcelanato, recentemente reformado, são dois quartos, fica no terceiro andar, aqui nós temos o primeiro quarto, porcelanato, tudo limpinho, a obra finalizando, aqui a gente tem o banheiro, ainda está em fase de finalização, logo logo vai estar prontinho o banheiro, e aqui o segundo quarto, um bom quarto, um quarto amplo, muito bom o tamanho dos quartos aqui desse apartamento, é um apartamento de dois quartos, todo documentado, a obra já em fase de finalização, só colocando os acabamentos e a limpeza final, então voltando aqui a sala, temos a sala, apartamento é sol da manhã, documentado, agora vamos conhecer aqui a cozinha, também está finalizando a obra, falta aqui o rejunte, temos aqui um restante de material, aqui é o espaço da área de serviço, vai ser colocada ainda uma pedra aqui, para fazer o acabamento, então é isso, apartamento de dois quartos, Campo Grande, aceitando financiamento, o melhor, o preço, 140 mil, isso, esse apartamento fica próximo à estação Benjamin do Monte, próximo ao supermercado Costa Azul, quem conhece a região aqui, sabe que o apartamento está numa localização boa, e o mais importante aí, aceitando financiamento, podendo utilizar o FGTS, 140 mil, se você gostou do vídeo do apartamento, deixa seu like, compartilha com seus amigos aí, que estejam procurando um apartamento, ou então agenda sua visita aqui comigo no 219-6460-9189, Gustavo Rios, esse número tem WhatsApp também, é só me chamar aqui, agendar sua visita, então é isso aí pessoal, obrigado e até o próximo vídeo.